e aí beleza você já lembra vamos lá então mais um vídeo de dicas aqui né uma coisa que eu sofri aqui em coletar esse equipamento que se encontra na velha ponte de graves em ex aqui ó mapa de ex bem aqui na ponte ataque fogo na casa filho de tudo como vocês podem ver aí e nada cara o game play tava osso já e daí eu consegui aqui e e ali em cima escondidaço e esse foi escondido e esse foi doido e aí você vem história agora matamos o cara aqui e esse cara charla e aqui do outro lado da casa a gente vai coletar um barriozinho para a gente poder sair ou lá do outro lado dele tinha que ser dentro da casa para a gente poder estourar a parede ali e enfim conseguimos então coletar o equipamento não vai ser bonito e aí e aí e aí e aí e aí e aí conseguimos então coletar o equipamento escudo mano escudo espartano né então é isso falou valeu muito obrigado pessoal tudo de bom e até o próximo vídeo falou valeu e aí e aí e aí e aí